Fala aí meus amigos investidores desse mundo cripto, estamos trazendo mais um vídeo da Tires para vocês Ela que chegou nos 20 centavos de dólar aqui no CoinMarketCap E a felicidade para os investidores que não conseguiram sair da outra vez Será que eles vão sair dessa vez com as altas? Ela está subindo 3.79% Eu avisei para vocês que se ela rompesse o padrãozinho das médias ela poderia subir um pouco mais Para lá nós estamos indo, a Copa do Mundo está chegando A Tires pode valorizar bastante até lá, vamos ver como vai ser o comportamento dela A partir de agora será que ela vai valorizar bastante, será que ela não vai Será que se o Bitcoin voltar a cair ela vai acompanhar a tendência que ela está em uma forte tendência de alta Vamos ver o comportamento dela, vou mostrar isso para vocês no gráfico Agora ela é R$19.99 O valor de mercado dela é de 1.2 bilhões de dólares São 309 milhões de volumes Uma queda de 5% nesse volume Mas a Tires ainda acredita que daqui para a Copa do Mundo Até o final do ano será que ela vai explodir na alta A Copa do Mundo está chegando, tem a Tires, tem a Algorand, tem a outra criptomoeda lá Também um monte de criptomoeda aí mexendo com a Copa do Mundo Eu falei para vocês pessoal que a saída desse canal e a partir do momento que rompesse esse 2Gzinho aqui E a dar boas altas acabamos rompendo o 2Gzinho do dia de ontem e aí começamos o start O que eu falei para vocês no meu vídeo eu vou repetir aqui agora A tendência é que ela venha buscar esses topos Porque ela está trabalhando acima de todas as médias móveis Nós temos o RSI, o estocástico e o MACD cruzando para cima Indicando o alto Então a gente tem os 3 indicadores subindo E aí você pega a média móvel de 8 períodos Indicando cruzar a média de 20 e a média de 100 períodos Então a gente vai ter um cruzamento onde o preço vai trabalhar acima de todas as médias Porém a gente tem que observar o seguinte pessoal Para proteger o nosso capital E isso é o que eu vou fazer Eu falei para vocês Olha pessoal quando tiver um rompimento eu vou entrar Eu entrei com pouco dinheiro aqui porque eu estou com medo do mercado Isso é óbvio já estou ganhando aí no dia de hoje 5% Eu entrei no rompimento tá Porém eu já estou deixando o meu stop O que é o stop Romário? Caso o preço vá contra a minha vontade Eu vou estopar aqui nos 17 centavos 610 Por que Romário? Porque eu vou proteger meu capital Ah Romário mas você está entrando com pouco dinheiro Sim eu estou entrando com dinheiro menor do que eu costumo entrar Mas eu estou protegendo o meu lucro Estou protegendo o meu trading tá Se ela romper aqui os 10% E aí eu acredito gostaria muito de soltar esse trade pelo menos lá no topo Lá nos 27 centavos O que eu vou fazer? Quando ela estourar aqui os 10, 15% Que ela começar a trabalhar acima das médias Se ela chegar aqui nos 21 centavos Eu vou lá na Binance Quer dizer Eu já estou na Binance né Eu vou subir o meu trading stop E vou botar o meu stop no 0 a 0 O que quer dizer que eu não vou perder Nenhum centavo mais nessa operação Tá pessoal? Então o que eu estou falando para vocês é Eu estou comprado Tires a 18 centavos Pouco dinheiro tá São 400 reais apenas Estou comprado aqui em Tires Não tem mais dinheiro Se estopar Estopei Vou parar aqui tá Estopar no 0 a 0 Enquanto não sobe Se subir para os meus 15% Acima lá dos 21 Eu vou jogar o stop no 0 a 0 E vou deixar o trade correr tá pessoal? Eu estou falando aí E isso pode acontecer nos próximos dias Se ela não for nos meus 15, 12% Lá perto dos 21 E voltar a cair Eu assumo o risco de perder 6% Espero ter sido claro Voltando aqui A gente tá indo aí Para deixar um fundo também no semanal Já estamos rompendo a semana anterior E nós temos aí no semanal Um gigantesco pivô de alta Esse pivô de alta Se não falhar Pode jogar o preço lá para cima Olha que coisa interessante Se eu ver que o preço vai ficar acima dos 25 centavos E não vai falhar o topo Automaticamente eu vou tentar pegar alvos maiores Tá? Se ele disparar na alta Eu venho buscar os 40 centavos E aí eu apostei 6% do meu capital 6% do meu capital Para ganhar 112% Para mim tá injusto essa operação Esse trade tá pessoal? Então eu acho que o risco retorno Tá maravilhoso Nós temos uma formação de padrão No semanal de alta muito forte Nós deixamos um fundo aqui E estamos deixando o fundo mais alto Fundo mais alto Pivô de alta Ronda 3 de Elliot lá para cima Tá? Essa foi minha análise da Chiles Espero que vocês tenham gostado Quem gostou pessoal Aproveita Deixa um like Seja um inscrito do canal Ajuda o canal a crescer também Eu trago sempre análise e notícias Para vocês Com a minha visão de mercado Com tudo que eu já estudei Tá? Cada um Lembrando que cada trader Tem uma visão de mercado E vai ter 100 traders Aqui 100 traders Vão fazer análises diferentes Vão fazer indicadores diferentes Mas a minha análise Da Chiles é autista Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Lembrando que eu não dou recomendação De compra ou de venda E fui galera Aquele abraço para vocês E se inscreva no canal A CIDADE NO BRASIL